Olá meus amigos e minhas amigas mais um vídeo legal para vocês vou levantar aqui a tela para vocês verem aqui o nascer do sol tá vindo daqui a pouco mas se eu levantar a tela do celular de frente a claridade vai ficar ruim então vou voltar um pouquinho abaixo aqui ó para ficar melhor ok aqui gente vou mostrar para vocês aqui um sistema de irrigação aqui no nordeste porque sabemos que a seca aqui gente é brava né sete anos quase que não chove e chove muito pouco os açudes secaram estou aqui perto da barragem do castanhão mesmo assim a barragem não tem quase mais água e esse aqui gente é um é um sistema de irrigação de micro expressor a economia é muito boa ok muito grande mesmo a economia você vê que ele molha lentamente aqui gente está no amanhecer e aqui o sistema de irrigação é feito à noite porque tem um programa aonde para o agricultor que a noite é um pouco mais barato a energia então esse sistema que vem vem do rio jaguaribe essa água captada temos água no rio ainda graças a Deus é um rio que não seca gente ele baixa fica as margens do rio bem vazia mas a água a água continua graças a Deus ok então vou encostar um pouquinho mais perto e se você tiver paciência nós vamos ver aqui o nascer do sol hoje novamente tá bom e olha só gente é um sistema muito econômico mas um bico desse solta 580 litros da água de água por hora gente ok e ele vai molhando a terra devagarinho se vocês olhar lá do outro lado gente vocês percebem não tá alcançando bem vou puxar aqui um pouquinho a tela vocês percebem que tá tudo seco lá toda a região aqui é seca só tem ó vou puxar um pouquinho lá na frente ó ali vocês vão ver ó de depois desses desses bicos um tem um terreno ali que não é feito irrigação você vê que é tudo seco aqui é uns cajueiro ok durante o dia tá bem mais claro é que agora tá começando o dia e vamos ver o pó do sol gente aguardo vocês se inscreve deixa o seu like gente e a água está passando aqui ó ó pertinho de mim ó vamos aguardar aqui ó tá um pouco frio certo mas vocês vão ver aqui o bico passando aqui ó vai vindo lentamente para molhar a terra e eu vou sair daqui que tá de manhã cedo aqui é meio frio ó ele passa aqui pertinho viu legal né isso é muito bom vai molhando devagarinho sem aquele sistema de irrigação por terra gente gasta muita água certo porque vai lugares que não precisa ok e aqui não aqui é lentamente ok vai molhando isso aqui passou a noite todinha aqui ó olha legal né então vamos que vamos aguardar agora só para o sol que é a água são a irrigação você já viram e olha só minha gente que legal maravilhoso eu achei que o sol ia nascer atrás daquelas nuvens ali aí ia dar um raio muito bonito olha só quando passa aqui a água perto dos bicos uma maravilha ali ó vai meu tio ali atrás dos bezerros e vamos que vamos olha só tá quase na cena hein vale a pena dar um like desse né olha só gente ele começa ali aparecer uma maravilha a tela do celular não tá pegando bem porque vocês sabem que quando se filma de frente para claridade fica um pouco escuro quer ver ó eu vou mudar aqui para você ver como fica mais claro aqui ó ó ó como clareou porque eu baixei a tela do celular e não está pegando na claridade eu vou vir aqui ó por enquanto ainda tá um pouco claro mas se eu for levantando gente olha eu vou levantando aí ó para ver o sol certo olha aí vai escurecendo a imagem ok peço que vocês entendam entenda isso aí muito maravilhoso olha ó o sol show de bola atrás das aves e o sol está ficando gente cada vez mais resplandecente uma maravilha gente diretamente do lá no Ceará trago para vocês esse belo nascer do sol gente maravilhoso aproveita indica aí para amigos e vizinhos o canal o canal tá crescendo e precisa aí de vocês a presença de vocês é muito importante olha só gente está quase completamente o sol fora entendeu a imagem não está boa mas o que eu quero mostrar lá em cima olha as as gaças as gaças vão voando gente atrás de alimento aí ó voltamos aqui ao pôr do ao nascer do sol que diga maravilha né olha só meus amigos que beleza maravilha aí ó tá quase chegando ao final né do vídeo e essas coisas aqui maravilhosas para vocês olha só vamos que vamos né prontinho prontinho minha gente chegamos no final aí dessa maravilha espero que vocês tenham gostado tá bom está no seu like vamos que vamos vamos lá gente fica mais um pouco aqui com o sistema de irrigação aqui gente ok maravilha né então isso aí ó forte abraço aí fui tchau tchau tchau